RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos falar sobre a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é uma doença causada pelo supercrescimento de um tipo de bactéria chamado Gardnerella vaginalis. E, como o nome pode sugerir, essa é a infecção vaginal mais comum. Agora, eu quero colocar essas citações realmente grandes aqui em torno do termo infecção, porque a coisa interessante sobre a Gardnerella vaginalis é que ela é uma bactéria encontrada naturalmente na vagina. Algumas pessoas consideram isso como sendo uma infecção sexualmente transmissível, o que é interessante, porque isso não causa nenhum problema até que tenha um número muito grande dessa bactéria presente na vagina. Então, quando olhamos para as causas de vaginose bacteriana, nós percebemos que todas elas são coisas que mudam o ambiente vaginal. Isso pode incluir como atos de lavagem da vagina. Um outro motivo é ter vários parceiros sexuais. E, finalmente, uma das causas mais conhecidas é o uso de antibióticos. O uso de antibióticos pode ser feito por alguém que teve uma infecção na garganta ou uma pneumonia. E, aí, esses antibióticos vão atacar as bactérias que existem dentro da vagina e permitir que a Gardnerella vaginalis aumente em número, causando a vaginose bacteriana. Bem, nós falamos um pouco sobre isso, mas eu quero desenhar para poder ficar mais fácil de compreender. Vamos falar sobre a fisiopatologia dessa doença. Ah, lembrando que quando nós estamos falando sobre a fisiopatologia, nós estamos falando sobre o mecanismo pelo qual essa doença ocorre. Então, para entender a fisiopatologia da vaginose bacteriana, nós precisamos dar uma olhada aqui na amostra de algumas bactérias que existem na vagina. Eu vou colocar aqui algumas bactérias Gardnerella vaginalis e vou colocar esse símbolo aqui. Esse vai ser o símbolo da Gardnerella vaginalis e eu vou desenhar alguns deles por aqui. Mas eu quero também mostrar que existem muitas outras bactérias nessa amostra. Então, se você realmente olhar para isso, você vai perceber que a Gardnerella vaginalis é minoria em relação às bactérias presentes nessa amostra de bactérias vaginais. Vamos dizer que essa amostra seja de um paciente que está realizando um tratamento para uma infecção na garganta, ou seja, ele está tomando um antibiótico. O que acontece é que o antibiótico vai matar algumas das bactérias que existem na vagina, bem como em outras partes do corpo. Após realizar esse processo, o que nós teremos como resultado? Você pode perceber que a maioria das bactérias que existem agora são as Gardnerella vaginalis. Sendo assim, eles vão se reproduzir e crescer demais. E, ao fazerem isso, a nossa paciente vai ter o quê? Vaginose bacteriana. Ou seja, com o aumento da população da bactéria Gardnerella vaginalis, nós vamos observar os sintomas da vaginose bacteriana. E, por falar nisso, quais são os sintomas da vaginose bacteriana? Uma das principais características associadas a essa infecção, que nós vamos chamar aqui apenas de VB, é o corrimento vaginal. Essa descarga tem um odor característico de peixe. Um outro sintoma, ainda mais perigoso, é que as mulheres grávidas podem entregar os seus bebês um pouco mais cedo. Ou seja, nós teremos um parto prematuro. Por isso que é muito importante a gente falar sobre como podemos diagnosticar a vaginose bacteriana. Um dos principais exames que nós podemos fazer é a montagem molhada. Então, nós temos aqui a montagem molhada. A gente pega um cotonete e esfrega na vagina, para pegar uma pequena amostra da região. E aí, nós vamos observar essa amostra com o microscópio. O que nós vamos ver ao observar isso no microscópio? Observe essa imagem aqui ao lado. Nós temos duas células escamosas simples. Vamos escrever isso aqui? Essas são as células epiteliais vaginais, essas duas células aqui. Eu espero que você consiga ver sobre essas células aqui esses organismos bacterianos. Existem muitos deles aqui. Deixe-me delinear alguns deles. Repare que eles estão em todo lugar. E isso, de fato, é uma grande pista. Elas são chamadas, inclusive, de células indicadoras. Se você encontrar algo desse tipo na montagem molhada, é um grande indicativo de que o paciente tem vaginose bacteriana. Agora que nós já fizemos o diagnóstico, o próximo passo, claro, é o tratamento. Como a Gardnerella vaginalis é uma bactéria, nós podemos tratar com antibióticos. E assim, diminuir a quantidade dessa bactéria, até que volte ao número ideal de bactérias que nós devemos encontrar na vagina. A próxima pergunta que você deve ter em mente é, como evitar AVB? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque algumas das causas da AVB, como eu já falei, é o uso de antibióticos para tratar de uma pneumonia. E nós temos que usar antibióticos para tratar de uma pneumonia. Então, a única coisa que é recomendada aqui é evitar ter novos ou múltiplos parceiros sexuais. E quando tiver, use preservativos. Então, a única coisa recomendada aqui é utilizar preservativos quando tiver novos ou múltiplos parceiros sexuais. Além disso, o que os médicos costumam fazer, quando algo desse tipo se torna sintomático, é apenas tratar o paciente com antibióticos. Bem, eu espero que você tenha compreendido bem como funciona a vaginose bacteriana. E quero deixar aqui para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.